As comissões especiais de vereadores são órgãos técnicos de apoio ao processo legislativo. São formadas por vereadores e destinam-se principalmente a examinar e emitir relatórios a respeito dos projetos de lei que estão em tramitação na Câmara. Podem ser permanentes ou temporárias. O requerimento para a Constituição de Comissão Especial de Vereadores deverá definir o objeto dos trabalhos e o número de membros que são formadas como presidente, o relator e os membros. Assim formada, essas comissões destinam-se à elaboração, apreciação e estudo de questões de interesse do município.